Que as unidades básicas de saúde fazem a distribuição de preservativos, isso não é novidade. Mas acontece que com o passar dos anos, a população parou de vir até as unidades básicas de saúde procurar esses itens. E é por isso que a Prefeitura de Macapá faz uma campanha para alertar a população como ter acesso. A busca, infelizmente, de uns anos para cá, está vindo diminuindo e automaticamente aumentando os casos de IST. E a gente se preocupa com a população. Justamente com isso, a gente teve uma reunião e pautamos isso. Como a gente pode abrangir mais esse trabalho. E aí, com o apoio das UBS, é claro, estamos distribuindo preservativos femininos, masculinos e lubrificantes. Então, qualquer dúvida pode vir na UBS. Não precisa se identificar, pode levar a quantidade que você quiser. E se também quiser fazer alguma ação, faculdades, pode procurar a vigilância no e-mail epidemiologiavigilanciacinco, arroba de e-mail ponto com. O importante é sempre se prevenir, né? Previnindo que não haja essa contaminação com doenças sexualmente transmissíveis. Exatamente. A gente enfatiza muito nisso, né? Porque a gente, infelizmente, pega muitos casos, fazemos muitas ações juntamente com a prefeitura. E vemos, infelizmente, muitos casos de pessoas muito jovens, né? Que não têm esse conhecimento. Então, quando a gente vai para campo, vemos e automaticamente bolamos uma ação para ir exatamente enfatizar nessa questão. Então, infelizmente, vimos essa situação e estamos aí tentando ajudar a população a ter mais conhecimento sobre o assunto. E, claro, enfatizar sempre a saúde do homem e da mulher. E coordenadora não tem burocracia, né? É muito fácil de vir aqui pegar e estar fazendo aí essa preservação da própria vida. Exatamente. Não precisa ter vergonha, tá, gente? Não precisa se identificar. Só chegar na UBS, pedir. Não precisa de documento, não precisa assinar nada, tá bom? Se também quiser vir anonimamente pedir via e-mail, como eu comuniquei para vocês, podem mandar solicitando, tá bom? Que a vigilância vai dar o apoio devido. Essas são as informações e eu volto com você aí no estúdio.